E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e sim, o querido, amado e esperado Virais de GTA, jovem, sim! Ah, essa série vai se chamar Viralizar, tá? Não vai ser só de GTA, esse vai ser o último vídeo que vai se chamar Virais de GTA. A partir de amanhã vai ser Viralizar, então vai ter Viralizar e o título dos dois vídeos, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos começar. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouco melhor, porque eu acredito que vocês vão ficar meio tortinhos, Então a câmera tem que vir mais um pouquinho pra cá, assim, ó, e a gente vai conseguir conversar e ter espaço pro vídeo entrar aqui na tela, né, jovens? Pois é, bom, enfim, pessoal, primeiro vídeo é o... Bom, tudo começa com o Franklin, eu não sei porque, ó, o cara fez pelo SharePlay, tá? Eu vou deixar os links, aliás, dos vídeos em tela grande aí na descrição. Aí ele começa mandando um belo dedo pra Premium Deluxe Motorsport, né? Eu faço isso quando eu passo nos meus ex-empregos também, que eu não gostei, eu passo e mostro o dedo do meio, assim, pro prédio. Enfim, aí o Franklin vai pra casa do Michael e a gente escuta ele falando, ó, vou pegar o carro da Trace, não sei o quê, né, o Jimmy, o Jimmy. Cês tão ligado? O Jimmy é aquele mocorongo, né? Aí o Jimmy, ó, a gente vê pela câmera do Michael, agora o Jimmy ali atrás, ó. Jimmy? Peraí, não, 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 peraí, peraí, Jimmy, você está drogado, jovem. Se liga, se liga o que ele faz, véi? Ele pega o carro da irmã dele e joga na parede e rola pela parede, calma, calma, mas deixa o carro de ponta cabeça, tá ligado? Aí a gente vai falar, Jimmy, pare Jimmy, você está bêbado Olha ele lá dentro, ele está tentando ainda desvirar o carro Olha isso, que loucura Na cabeça dele, moleque, ele está lá no rolê Ele está ali, ó, porra, vira aqui E aí você liga, ó Aí o Michael tromba com o Franklin e ele manda Nossa, que legal, que legal, velho, eu te trombei Aí o Franklin fala, ó, velho, vamos lá, a gente se encontra naquele esquema Vai saber que esquema que é esse E aí o Franklin vai lá e pega a moto dele e vai embora Mas, cara, o Franklin devia estar louco com o Jimmy Porque ele... Eu acho engraçado a cabeçada que ele dá na parede Se liga, ó Mano, ele vem com tudo, velho Ele vem com tudo, é uma cabeçada, tá ligado? Olha, na grama Aí ele fica bravo com o Michael Aí ele fala, aí Michael, você está me seguindo, filha da puta? Aí o Michael fala, mano, nada, né, Franklin Tipo, ó, ele fala, para de me perseguir, Michael Aí o Michael fala, mano, calma, né Eu vou te ajudar Aí o Michael levanta a moto dele, né, coloca no lugar, mano E de repente, velho, o Franklin fica bravo Olha isso, velho Que loucura O Franklin senta a porrada no Michael Do nada, velho Que loucura, né Acho que o Franklin pensou que o Michael fosse roubar a moto dele O Michael é todo bonzinho Falou, ó, vou te ajudar aqui Levanta a moto, né, coloca e tal Mano, o Franklin senta a porrada É irado, né, engraçado Beleza, pessoal Esse é o primeiro vídeo, link está aí na descrição Vamos para o segundo O segundo episódio Ah, esse aqui é ótimo Todo mundo já passou por uma situação muito parecida com essa, jovens Você que está aí Você acha que você pilota bem e tal Até você bater Ele bate, ele bate Bater é normal, você está acostumado Aí você bate e voa pelo parabrisa Você fica bravo Ah, que bosta, voa pelo parabrisa Esse cara fez uma cesta, né Não foi de propósito Não venha me falar que foi de propósito Porque olha a cesta que ele faz Ele cai no porta-mala da mulher E mano, vai embora, velho Aí o cu do Franklin agarra ali na porta do bagulho E olha as perninhas do Franklin, ela fica assim, ó Pera aí, para cá, para não tampar a tela Ela fica tipo fazendo uma tesourinha, tá ligado Gente, por que isso? Não dá para entender Não dá para entender Vamos de novo ver essa situação aí Muito agradável Ele está pilotando a milhão, tá ligado? A milhão Ele bate o carro, voa pelo parabrisa No lugar de ficar bravo, ele faz a cesta É bom esse também Eu gosto, eu gosto desse também Enfim, pessoal É assim que a gente vai terminando mais essa série de vídeos Virali Opa, sai daqui, barulho É assim que a gente vai terminando mais essa série de vídeos viralizando Eu queria agradecer o Headstone Que foi quem me mandou esses vídeos Vou deixar links para as redes sociais do Headstone Aí na descrição Muito obrigado, amor Um beijo na sua bunda E vai ter mais um viralizar Vai ter mais um viralizar com mais vídeos Que ele mandou um monte Eu só preciso estudar bem o que acontece em cada um E aí eu trago para vocês algum outro dia, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de avaliar para manter o meu incentivo De continuar fazendo viralizar Que eu sei que vocês gostaram muito desde o começo Muito obrigado Se essa série está rolando é porque vocês apoiam Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!